A lenda da CID 512311, a CID amaldiçoada do Minecraft. Essa história se passou em dezembro de 2020 e foi publicada por uma pessoa anônima em um fórum na internet. Dois amigos queriam jogar Minecraft e zerar o jogo o mais rápido possível. Nas redes sociais deles, eles tinham descobrido que uma CID em específico já tinha o portal do End já aceso. Então eles foram lá abrir o Minecraft, colocaram essa CID e iniciaram o jogo. Quando iniciou o seu mundo, já aconteceu uma coisa meio estranha. Apareceu um baú com uma placa em cima que dizia Semava Jonesi, ou Essa é a Minha Vingança. Eles não deram muita bola pra isso, só tiraram alguns prints e continuaram jogando. Até chegar a hora deles começarem a procurar Stronghold. Dentro da Stronghold aconteceu a coisa mais estranha. Eles encontraram ali a biblioteca, porém ela estava muito estranha porque estava cheia de tochas de redstone. E no final do corredor tinha meio que um altar com um livro. Eles se aproximaram do livro, abriram e estava escrito, Sangue é vermelho, você é o próximo. Nesse momento o jogo deles crashou e o mundo foi automaticamente deletado. E até hoje não se sabe o precursor de tudo isso. Mas e aí, você jogaria nessa CID amaldiçoada? Comenta aí.